Estes são os nossos dias Os dias de Javai Vamos esquecer Todo o programa que está no ar Vamos tempo de dançar Dançem Vamos, Viva, Viva, Jansen, Dançem Oh, yes, I don't Viva, Viva, Jansen, Dançem Vamos, Viva, Jansen, Dançem Vamos, Viva, Jansen, Dançem Vamos, Viva, Jansen, Dançem Eu vim de muito pequenino E mudanças continuam Esse foi o meu destino Não me levei a mão É que quer arar tudo de novo Parabéns, sentindo-me E libertar o meu povo Parabéns ao pior Esse mundo complicado E cada vez vai curtir Não fico daí parado Vai dançar, pois, não tem mim Dançam, dançam Dançam, dançam Dançam, dançam 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 Andai, quer vêm os tipos lá O tudo bom que a vida nos dá Poder ficar sem pensar nos problemas Temos a manhã pra lhe dar alguns dilemas Que nos afetam no dia a dia Por isso a manhã vai lhe dar alguns dilemas Que nos afetam no dia a dia Por isso a manhã vai lhe dar alguns dilemas Fica, diria que um dia chegaria onde chegou A manhã vai lhe dar alguns dilemas Aguenta, aguenta, aguenta a pressão E tenta, 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 solte o lato Mas é o emprestado que já é a altura de parar Enquanto os blocos lá é fácil é de suportar A tentativa do sistema Vem acabar com a nossa pena A fazer o gol que escreva É transmitido o que sentimos na hora Irá-vos partido do mundo lá fora Estes são os nossos dias Os dias do reggae Os dias de Jamai